O bisão americano, bisonte americano ou búfalo americano, bisombison, é uma espécie de bisão, bisonte, que habita a América do Norte. Pastam nas pradarias, em grandes manadas, migrando para o sul durante o inverno, e já foi extremamente abundante. Antes da colonização europeia da América, eram caçados pelos nativos americanos, mas os colonizadores quase os exterminaram. Tornou-se quase extinta por uma combinação de caça comercial e abate no século XIX e introdução de doenças de bovinos provenientes de gado doméstico, e fez um recente ressurgimento em grande parte restrita a poucos parques e reservas nacionais. Sua escala histórica mais ou menos formado um triângulo entre o Grande Lago do Urso no extremo noroeste do Canadá, ao sul de estados mexicanos de Durango e Nuevo León, e no leste da costa atlântica dos Estados Unidos de Nova Iorque para Geórgia e por algumas partes para Flórida. Duas subespécies foram descritas, bisão da planície, bisom, menores em tamanho e com uma corcunda mais arredondada, e o bisão da floresta, bisom atabascai, o maior dos dois e ter uma corcunda mais alta e quadrada. Além disso, tem sido sugerido que o bisão da planície do norte consiste de um, bisom montanai, e uma subespécie do sul, elevando o total para três. No entanto, isto geralmente não é suportada. O bisão da floresta é uma das maiores espécies selvagens de bovídeos no mundo, superado apenas pelo gauro e búfalo selvagem e asiático. É o maior animal terrestre existente na América do Norte. Um bisão tem o pelo longo, um pesado casaco marrom escuro no inverno que tem um peso mais leve no verão. Como é típico nos ungulados, os bisões machos são um pouco maiores do que as fêmeas e, em alguns casos, pode ser consideravelmente mais pesados. Bisão da planície são muitas vezes em menor variedade de tamanhos, e bisão da floresta em escala maior. Faixas de comprimento de cabeça e corpo de 2 a 3,5 metros de comprimento, a cauda acrescentando 30 a 91 centímetros. Apoio de cabeça e corpo de segurança é uma das maiores espécies selvagens. Obrigado.